De braços abertos quero te receber Sim, eu estava esperando você Você pra mim é tudo o que eu sonhei esse dia Eu te amo muito, eu te amo De braços abertos quero te receber Sim, eu estava esperando você Pra mim é tudo o que eu sonhei esse dia Eu te amo muito, eu te amo muito De braços abertos quero te receber Sim, eu estava esperando você Pra mim é tudo o que eu sonhei esse dia De braços abertos quero te receber Eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo Eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo Eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo De braços abertos quero te receber Sim, eu estava esperando você Pra mim é tudo o que eu sonhei um dia Eu te amo